Descendo ainda aqui a Serra do Cafezal, 9 e 5, dia 20 de março de 2015 Estamos na rodovia Reis Pté e Curto, Estado de São Paulo, município de Miracatum Aqui são os complexos aéreos que estão fazendo da parte da serra Em obra, é todo dia assim, tem que descer devagarinho porque tá, é trânsito, tudo em obra Voltando a falar lá galera, sobre a internet, então cortou no vídeo anterior, no vídeo 3 Porque eu tô gravando em Ultra HD, tá 500 megabytes a 5 minutos só de gravação Então voltando aí, a pessoa tem ajudado lá a pagar a conta da internet, eu gasto praticamente 200 reais por mês E eu sempre tô, eu posto, faço um vídeo, mando um salve, eu quero agradecer o fulano, tal, tal Quer ajudar? Porque vocês sabem que eu gasto na internet, gasta, não tem nem que ver Você pega aí pra fazer vídeo e mandar pra internet e você tem um gasto, um certo gasto E eu não tenho retorno nenhum disso E quem se achar que os meus vídeos ajudem, o pessoal do YouTube principalmente Porque o pessoal da comunidade, eu já falei, já sabe como funciona Então quem se achar que os meus vídeos ajudem em alguma coisa e puder fazer uma doação Então um real, cinco centavos, o que der, então muita gente, então um pouquinho cada um dá e já ajuda É só pra pagar minha conta de internet, pra mim continuar os vídeos Aí eu consigo ficar postando vídeo, porque daí eu vou ter sempre a internet disponível Eu só utilizo o celular, como eu tô sempre em trânsito Eu gasto, eu gasto 40 gigas por mês E ainda não é o suficiente, se tivesse mais eu usaria mais de Apple Postaria mais vídeos Mas então eu gasto essa faixa aí 200 reais por mês de internet Pra vocês Pra fazer vídeo pra vocês, mostrar a estrada Explicar, ver como funciona Quem tiver dúvida, pergunta, respondendo Quem gosta Ensinando o que eu sei E passando pra vocês algumas coisas que eu De conhecimento de estrada A ideia é essa Só que Não quero, não quero ter lucro Mas também não quero ter previso, né Gastar 200 reais Todo mês ali pra Fazer os outros felizes É uma coisa Se ninguém ajudar, não tem problema Vou ter que pagar do mesmo jeito Só que eu vou ter que diminuir um pouco A minha internet Vou fazer um vídeo Dois por semana Pra poder diminuir os custos, né Mas Vou ficar muito feliz Quem puder ajudar O pessoal da comunidade minha no Facebook Sempre ajuda Eu vou postar o link Embaixo da minha comunidade Porque no meu Facebook pessoal aí Já Já lotou É só pedir convite lá Que eu aprovo Daí fica lá Tem Eu também Estou indo equipado pra 16 mil membros Aí na Na minha comunidade E o intuito é Ensinar Mostrar as estradas Tirar dúvida O que tem de errado O que tem de bom A vida O nome já diz tudo Tanto na minha comunidade Como aqui no Youtube É Diário de bordo De um caminhoneiro O que a gente passa nas estradas O dia a dia O nome É exatamente isso Diário De bordo De um caminhoneiro O que eu como Quando eu vou pra casa Quando eu saio de casa Minha família O meu dia a dia Meu caminhão Minha estrada Os colegas Companheiros Entrevista Perigos Instrução É Ajudando os outros Conversando com as pessoas É Que realmente eu passo Durante o dia a dia Na minha vida de estradeiro Eu vivo praticamente Aqui dentro do caminhão Então esse É meu diário de bordo Sempre conversando Sempre que posso Ajuda as pessoas A orientar A tirar dúvida A mostrar como que é o trânsito A educação no trânsito O funcionamento do dia a dia E o que a gente passa Valeu galera Agradeço aí Quem quiser vai dar comunidade Lá pode chamar Nas mensagens No chat Inbox Daí pode pedir lá Que eu passo lá Um jeito de Pagar minha internet Lá É pro dia 10 ainda Tá Tá longinho Mas já vou começar A me enxingar Desde já Valeu galera Um abraço Até depois